O Flamengo manda no mundo, o Flamengo é poderoso, o Flamengo é o sistema, meu irmão, pode chorar à vontade, pode se espernear à vontade, pode ficar na histeria, não tem essa, o Flamengo manda no mundo. E o neto, o neto, o craque neto lá no apito final, junto com o presidente do Corinthians, olha só a choradeira dos dois. Os dois foram a loucuras com o Flamengo, porque o Flamengo é poderoso sim, o neto sabe disso, o seu Augusto Melo sabe também disso. E eu vou trazer aqui para vocês a histeria, o piti do seu neto e também do presidente do Corinthians, Augusto Melo, sobre a mudança da data do jogo de volta, que vai ser aqui em São Paulo, entre Flamengo e Corinthians. Eu vou trazer esse corte aqui para vocês, então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, Clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá do canal aqui no YouTube, Esporte na Band, programa Apito Final. E olha só a histeria coletiva dos corintianos, principalmente do neto e também do presidente do Corinthians, Augusto Melo. E os caras sabem que o Flamengo, o nosso mengão aqui, manda, manda no mundo. Vamos acompanhar. Ô Luiz, eu queria falar para o Augusto o tanto que o Augusto fez e o Fabinho Soldado fizeram nesse momento para o Corinthians. Independentemente do resultado, é óbvio que eu quero que o Augusto fale realmente aquilo que a CBF, o Flamengo, a gente vai fazer as perguntas em cima disso, mas dá os parabéns para o Augusto da forma como que ele vem fazendo e que pouca gente, principalmente das pessoas que queriam outro tipo de coisa, esqueceram rapidinho. Luíza, conversa com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que Nossa Senhora Aparecida abençoe vocês aí. Conversa com ele do jeito que você quiser, filha. Aí depois vem eu, vem Marília, vem Queçada e vem o Sálvio também, porque repórter não é para segurar o microfone, não. Além disso, tem que fazer pergunta e aqui comigo é sim. Oi, craque, ótima noite para você, para todo mundo que está aí na mesa, todo mundo ligado no apito final. Pois é, estamos aqui com o presidente Augusto Melo, já agradeço gentilmente a presença dele. Depois desse clássico quente contra o São Paulo, uma vitória por 3 a 1, mas com circunstâncias aí muito diferentes. Corinthians com 2 a menos ainda assim teve chances nesta partida. E, presidente, a gente vai falar bastante sobre esta data da Copa do Brasil, que foi um fato aí que acabou mexendo com o clube, com o futebol brasileiro. Mas antes, queria te perguntar sobre esta partida. Um jogo quente, como eu falei, um clássico. Você estava no vestiário até agora há pouco com os jogadores. Queria te perguntar como que está o clima no vestiário, como vocês receberam essa derrota em um jogo em que o Corinthians esteve bem postado muitas vezes, mas que duas expulsões, e aí vou citar o Fagner e o André Ramalho, como é que essas expulsões acabaram influenciando na partida de hoje, como vocês viram, a arbitragem também. Obrigada, presidente. Nada, é um prazer, né? Um abraço, que Nossa Senhora sempre nos proteja, principalmente numa fase como essa, né? E principalmente o que estão tentando fazer com o Corinthians. Mas faz parte, os jogadores, claro, estão todos chateados, mas quero aqui parabenizá-los pela partida, pela vontade que eles estiveram dentro de campo. Infelizmente, às vezes a parte emocional atrapalha um pouco, mas a arbitragem já vem prejudicando o Corinthians já há seis, sete jogos. E hoje não foi diferente. Tem os vídeos que está todo mundo mandando. Se ele tivesse dado a falta na lateral, acho que se eu não me engano, em cima do Yuri, não teria acontecido a jogada para que o André Ramalho pudesse matar a jogada ali. É um absurdo, vem invertendo as coisas. E é o que está acontecendo, né? Infelizmente a CBF está aí manchando a Copa do Brasil e manchando agora o Campeonato Brasileiro, né? É um absurdo o que estão tentando fazer com o Corinthians. E nós vamos estar aí brigando contra tudo e contra todos. Ô, craque, vou continuar falando sobre o jogo, porque eu queria saber a sua opinião sobre as duas expulsões. Você falou sobre a arbitragem. Para você foi uma arbitragem injusta. E de que forma você analisou esses dois lances, né? Em que o Fagner dá uma entrada no Calério, o André Ramalho também pega uma cotovelada ali no rosto do Luciano. De que forma vocês analisaram isso, presidente? A do Fagner foi a primeira falta. Teve várias outras jogadas que eles mataram. A jogada da mesma forma, até pior. E ele não deu o cartão amarelo. Não estou falando do pênalti. O pênalti talvez seja justo, ou não viu o lance. A expulsão pelo segundo cartão amarelo. Mas o injusto foi o primeiro cartão amarelo. Que foi a primeira falta que o Fagner fez no meio de campo. Não tinha nenhum perigo, nada. E ele amarelou o Fagner. Sendo que era para amarelar das outras vezes também, não fez. E ele estava fazendo isso o tempo todo. Amarelando nossos jogadores. Invertendo a falta e não deixando o jogo seguir. Infelizmente é o que está acontecendo. E é o que eu falei. A falta do Yuri. E se ele desse a falta do Yuri, não dava sequência para o Amarelo também ter feito a segunda pauta. É a parte emocional. Mas enfim, eu acho que o que está acontecendo aqui é um absurdo. Da outra vez eu já fui até a CBF pessoalmente. Nunca critiquei via imprensa. Peguei um avião. Fui direto falar com o Edinaldo. Fui direto falar com o CNM. Para questionar as coisas que vêm acontecendo. E falaram que iam melhorar, iam melhorar. E está aí. O Corinthians cada jogo sendo prejudicado. É o sexto e sétimo jogo que o Corinthians é prejudicado. E não dá. Não está dando mais para admitir. A coisa está muito vergonhosa. O presidente surgiu uma notícia aqui em que o Corinthians também se sentiu bastante prejudicado. Que foi a troca da data da semifinal da Copa do Brasil na partida entre Corinthians e Flamengo. O segundo jogo. O jogo que aconteceria no meio da semana CBF. Colocou para o fim da semana. E trouxe a rodada do Campeonato Brasileiro para o meio da semana. Só para o torcedor se situar. Presidente, de que forma o Corinthians se sentiu prejudicado. Agora vocês vão ter um jogo do Campeonato Brasileiro pouco depois da data FIFA. Então talvez vocês não tenham jogadores que tenham sido convocados. E a CBF atende a um pedido do Flamengo sem ouvir o Corinthians e outros envolvidos também. O Vasco também é um time que acabou se posicionando sendo contrário a essa posição. Luísa. Diga, craque. Antes da sua pergunta para o presidente Augusto Melo, é o seguinte. A gente ficou sabendo pela Globo. Pela Rede Globo no jogo. O Corinthians ficou sabendo pela Globo. Você, Luísa, pela Globo. Eu, pela Globo. A Marília. Todo mundo ficou sabendo pela Rede Globo. Não ficou sabendo pela CBF. Mas pera um pouquinho. Quem tinha que visar é quem faz o campeonato. E no próprio regulamento da CBF não pode mudar isso. E aí eu queria só incluir nisso que você está perguntando para o presidente, que eu fiquei sabendo no jogo da Rede Globo. Claro, craque. Extremamente pertinente, né, presidente? Neto, essa é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Existe uma regra, existe um regulamento. E eles estão simplesmente rasgando o regulamento deles. Eu tinha vários compromissos. Cancelei meus compromissos. Peguei um avião. Então, fui até o sorteio da CBF, no qual foi definido mando de campo e datas. Dali, a gente já se programou em todos os sentidos. Por quê? Nós estamos em três competições. Existe uma logística em tudo isso. E o Corinthians se programou dentro disso. Quando surgiram alguns comentários na internet, pessoalmente, nós notificamos a CBF. Liguei para o Edinaldo. O Edinaldo falou que estava numa reunião importante. Que assim que acabasse a reunião, ele me ligaria. Isso faz três dias, até agora não me ligou. Eu tenho aqui prints, tenho tudo. E ontem ficamos sabendo, às 19h30, já a nova data, que é um absurdo. Primeiro, o mando de jogo é nosso. Teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós. Não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os quatro clubes, pelo menos. Desse uma diretriz para nós. E aí, ali, a gente ia achar uma solução para todos. E não é o fato dos jogadores serem convocados, porque nós também temos quatro jogadores pré-convocados. Não é questão disso, é questão de uma logística. Eu estou recebendo muitas ligações, enfim, porque muitas pessoas já fizeram uma logística, em termos de pacote, em termos de hotel, todas essas coisas, e vai simplesmente jogar na lata do lixo isso. Quer dizer, isso é um prejuízo enorme para o Corinthians, isso é um prejuízo enorme para o meu torcedor. Eu acho que a gente merece respeito. O Corinthians, pelo tamanho da instituição, ele merece o mínimo de respeito dessa direção da CBF. Até hoje eu nunca critiquei, eu sempre peguei um avião e fui lá pessoalmente. Infelizmente, não tiveram esse respeito conosco. Então, eu acho que agora eles têm que começar a melhorar em todo sentido, porque eles estão manchando a Copa do Brasil e agora manchando o Campeonato Brasileiro também, com essas arbitragens, que estão péssimas, todo mundo já sabe disso, que eu fui lá no dia reclamar também, fui conversar com o CNM. A gente não sabe o que está acontecendo. O Corinthians já vem tendo problema com arbitragem, já há seis, sete jogos, e o que está acontecendo aqui é um absurdo, Neto. Não pode acontecer isso. Vamos lá, eu quero colocar... Presidente, você já falou publicamente sobre essa alteração da data? Posso só concluir essa pergunta aqui? Já toco para vocês? Lógico. Crack. Lógico. Só ia perguntar o que o Corinthians vai fazer a partir de agora, porque o Corinthians já se posicionou publicamente, tanto nas redes sociais, e agora aqui ao vivo para a gente, para o Brasil todo. Qual que é o próximo passo do Corinthians nesse sentido, para tentar reverter essa situação? O Corinthians vai tentar. O presidente disse que o diretor de competições está em Recife, se eu não me engano, em Pernambuco, e que amanhã ele vai nos ligar, sendo que na sexta-feira nós ligamos para ele o dia inteiro, ele não nos atendeu, e até um certo horário ele simplesmente desligou o telefone. Olha só a falta de respeito conosco. Então, agora diz o presidente da CBF, hoje troquei duas mensagens com ele, diz que amanhã ele vai nos ligar, e nós queremos entender essa situação, e não é só nós que estamos sendo prejudicados, o Vasco da Gama também. Então, nós queremos entender. Eles deveriam ter feito isso conosco, bem antes deles soltarem a tabela, bem antes. Eles já tinham uma data FIFA, eles já sabiam desses jogos, eles saberiam já quais jogadores podem ser convocados, tanto Flamengo quanto Corinthians. Nós também temos quatro jogadores pré-convocados, e não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o andamento do campeonato, nós estamos preocupados com a nossa logística, nós estamos em três competições. E agora, como é que fica? Quem vai se responsabilizar por isso? E outra, eles estão prejudicando nós mais de três vezes nisso. Eu queria que eles explicassem para nós por que transferir de quarta para domingo e o jogo de domingo para quinta-feira. Qual a diferença nisso tudo? Ele está nos prejudicando duas, três vezes nesse sentido. Então, é isso que a gente não aceita. Eu acho que eles têm que rever isso, não vai parar por aqui. Eu espero que ele entenda o que está acontecendo. A gente já está vendo a parte jurídica também em todo sentido. O Corinthians não vai aceitar isso. O Corinthians é o time do povo. O Augusto... O Corinthians é o time da alegria. E nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Sem Corinthians e Vasco não tem atleta que nem Flamengo. É isso que tem... Ah, mas o Flamengo. Aí o Flamengo vai no Brasileiro, vai botar o time misto contra o Fluminense, o seu maior rival. Olha que loucura isso. Então, quer dizer que o Brasileiro não vale nada para o CBF. E nem para o Edinaldo, que é o presidente da CBF. Para que que vale o Brasileiro, então? Salve-o. Ô, Neto, não se pode mudar a regra do jogo no meio do campeonato. A regra do jogo foi mudada. E aí eu entendo que tanto o Corinthians quanto o Vasco tem que se unir, os dois tem que se unir, se fortalecer para tentar reverter isso. A Marília disse que é irreversível. Mas é necessário reverter porque a regra do jogo foi mudada. O calendário de 2024 já se sabia desde o ano passado. Então, não muda a regra do jogo no meio do campeonato e ela foi mudada. Então, se você muda a regra antes do campeonato, mostra o quanto que esse país aqui, a gente não pode confiar em nada, né? Você não confia na justiça, não confia na lei, não confia nas regras, não confia naquilo que a CBF coloca também. A CBF coloca isso aí. Agora, tem uma boa detalhe, né? Isso tudo foi mudado por causa da televisão. Isso é verdade, gente. A gente sabe disso. Quantos jogos foram mudados em cima da hora agora? Eles são poderosos para tudo isso? São. São poderosos para tudo isso? Essa é a grande verdade. Pode chorar, Neto. Pode se espernear. Pode pedir para o Corinthians, para o Vasco, e não sei para onde, não entrar em campo, isso e aquilo. Tem que acatar. Se a CBF mudou, está mudado. Não é questão de favorecer Flamengo ou favorecer Atlético Mineiro, cara. Quando vocês precisaram da CBF, a CBF também acatou o pedido de vocês. Estou falando do Corinthians, sabe? Estou falando do Corinthians. Quando vocês também tiveram jogadores convocados, vocês também fizeram esse mesmo pedido e foi acatado. agora está nessa choradeira por quê? Por que o medo? Mas não é vocês, corintianos, que vem falando aí a semana toda que vocês já eliminaram o Flamengo, que vão vencer o jogo no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo? Mas não é vocês que dizem aí em todo canto que já está ganho, que vocês vão eliminar o Flamengo, já está tudo ok e agora estão com essa choradeira por quê? Estão com medo por quê? O Flamengo manda no mundo. O Flamengo é o todo poderoso em relação a clubes de futebol, tá, galera? Porque o único todo poderoso mesmo é Deus. Mas em relação a clube de futebol, o Flamengo é o todo poderoso, tá? O Flamengo que manda. O Flamengo que manda. Então, ó, tem que acatar. Baixa a bolinha de vocês. Vai chorar debaixo da cama, Neto. Vai chorar debaixo da cama, Augusto Melo. Parem de choradeira. Joguem futebol. Entrem em campo. Entrem em campo. Tentem fazer alguma coisa. A única chance que vocês têm com o Flamengo pra eliminar o Flamengo é se o Tite for pra essa semifinal. E pelo que eu tô vendo, ele vai. Pelo que eu tô vendo, ele vai. É a única chance de vocês. E olhe lá. E olhe lá. Porque se esses jogadores do Flamengo jogarem o que eles sabem jogar, esquecendo o Tite... Coitado pra vocês, cara. Não dá pra vocês. Sinceramente, não dá pra vocês, corintianos. Então, ó... Menos. Para de choradeira. Para de choradeira. Engole o choro. E bola pra frente. Essa é a parada. Bola pra frente. Não tem esse negócio de favorecer A e nem favorecer B. Não é essa a questão. A questão que é que o Flamengo estava sendo prejudicado. Aí o Flamengo sendo prejudicado, tudo bem pra vocês, né? O Flamengo ser prejudicado, pô. Jogar com nove desfalques contra vocês, porra, legal pra caramba, né? Aí vocês acham lindo. Acham uma maravilha. Aí tá tudo legal, né? Façam um favor. Já comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.